Opa, e aí? Tudo bem com você? Hoje eu quero te mostrar como você faz uma iluminação com BOPP brilhante, sem rugas, beleza? E com BOPP fosco, sem rugas também. Olha só isso aqui, cara. Olha que acabamento lindo, mano. Olha isso. Esse papel aqui é o gloss com brilho, né? Obviamente. E esse aqui é o papel mate, ou seja, no papel fosco eu fiz a iluminação com brilho e no papel com brilho eu fiz a iluminação fosca, pra vocês entenderem. Beleza? Vamos lá pro vídeo aí. Beleza, enquanto a impressão ali no papel gloss vai saindo, eu já tenho aqui a impressão no papel adesivo mate. É o único papel fosco que eu tenho aqui no momento pra fazer esse teste. O gloss é com brilho, tá? Então nesse papel mate aqui, papel fosco, eu vou fazer uma iluminação com brilho e no papel gloss, que é brilhoso, eu vou fazer uma iluminação fosca, tá? Então eu tô aqui com um rolo de BOPP fosco, que eu vou deixar aqui do lado, e eu tenho aqui um rolo de BOPP com brilho, beleza? E é esse que a gente vai usar. Então eu vou posicionar o BOPP aqui e eu vou te falar sobre algumas maneiras, cara, de você trabalhar com BOPP. Eu testei algumas temperaturas aqui, tá? E aqui o BOPP se saiu melhor foi 105 a no máximo 120 graus. Foi o máximo que eu consegui trabalhar com BOPP sem ele enrugar, sem ter problemas. Mas eu vou te mostrar duas maneiras que o pessoal geralmente usa pra tá fazendo essa laminação, beleza? Isso na plastificadora, tá? Então o que é que eu vou fazer, ó? Vou posicionar aqui o BOPP, vou posicionar minha folha aqui, ó, certinho. Vou pegar aqui a régua, no final da folha aqui, ó, né, passando uma besteirinha, eu vou fazer um corte. Lembrando de deixar o estilete bem deitadinho assim, ó, que é BOPP bem fininho, tá? Se fizer com muita pressão, ele acaba picotando. Então vamos lá, já fizemos aqui o corte, ó, tá ali prontinho. Eu vou pegar o BOPP e vou passar ele dentro de um envelope A4, um envelope desses A4 comum. Esse envelope, ele tá fosco aqui, ele já é fosco, obviamente, mas ele tá laminado, tá? Pode ver, ó, que tem um BOPP aqui, ó, tá vendo? Eu laminei todo esse envelope por dentro com um BOPP fosco, poderia ser o brilhante também, não tem problema. E aí eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou pegar aqui, ó, a minha folha e eu vou encaixar ela aqui dentro, ó. Não sei se tá pegando direitinho aí, acho que tá, né? Deixa eu posicionar melhor aqui o celular. Por enquanto eu não tô com a câmera ainda, a câmera vai chegar esses dias. Então eu vou posicionar aqui, ó, meu BOPP, tá? Com minha folha certinho, ó. Confere pra ver se tá tudo ok. A impressora tá fazendo barulho ali atrás. Estando tudo ok, ó, você vai chegar aqui e vai, ó, fechar. É dessa forma que você vai levar pra plastificadora. Se quiser tirar essas rebarbas aqui, ó, pode tirar pra não engarranchar lá na tua plastificadora. No meu caso, eu já até testei aqui e já vi que dá bom. Minha plastificadora tá aqui e eu vou passar aqui agora o envelope com a temperatura de 100 graus, tá? Aqui tá em 100 graus, 105 na verdade. Coloquei ali. Vamos esperar ela puxar. Essas pontinhas ali é o que interfere na enrugação. Por quê? Porque a temperatura vai pegando ali e vai entrando, né? Vai porta dentro aí pro BOPP. Então, eu tô passando assim só pra gente ter um exemplo. Então, pra você evitar rugas enquanto você trabalha com o BOPP dentro de um envelope, protegido por uma cartolina, protegido por uma folha 3, por exemplo, é interessante que você elimine todas as pontas. Não deixe o BOPP pra fora, tá? Não faça laminação com o BOPP exposto. Dessa forma você já evita, como é que eu posso dizer, o enrugamento. Então, essa daqui é uma das maneiras, beleza? Outra coisa que você tem que tomar cuidado é não deixar o BOPP passando aqui, senão ele enruga lá nos roletes, beleza? E aqui, cara, é legal uma coisa. Deixa eu posicionar aqui em cima da impressora, que vai ficar melhor pra mostrar pra vocês. Aqui, o interessante é que o BOPP já não vai grudar mais no envelope, porque o envelope já tá todo iluminado. Olha como ele sai com facilidade. E olha isso. Sem bolhas, beleza? Sem bolhas, sem problema nenhum. Aqui, ele ficou meio fogado. O que é isso? Temperatura tá baixa demais. Então, você vai controlando isso na hora. Você vai controlando na hora. Eu vou colocar novamente ele aqui e vou dar mais uma passada. Eu prefiro passar duas vezes do que deixar a temperatura muito alta. Eu prefiro fazer isso. Então, eu vou chegar aqui, vou voltar aqui novamente na plastificadora e vou passar aqui, ó, novamente meu BOPP. Deixa eu só consertar aqui, que ele ficou muito pro lado de lá, né? Deixa eu consertar aqui. Senão, ele não vai aderir. Esse problema do BOPP não aderir é porque a laminação tá fria demais, tá? Tá fria. Então, ou a temperatura tá muito baixa, ou é necessário você passar duas vezes. Como eu falei, eu prefiro passar duas vezes do que deixar a temperatura muito alta. Eu vou recortar essa parte aqui, ó, posicionar aqui direitinho. É melhor do que eu ficar tentando acertar aqui. Pronto, ó. Tiro aqui essa sobra. Vamos voltar a passar aqui. Ele vai começar a puxar. Essa aqui é uma das maneiras. A outra maneira é você segurar o BOPP aqui, ó. Ele vai puxando lá. Você pegaria o BOPP aqui e ficaria segurando, esticando ele e passando junto com ele ali na plastificadora. Chegando aqui na pontinha, você soltaria pra evitar o enrugamento. Então, essa aqui é uma das formas. Dessa outra forma que eu tô falando, eu vou fazer com a outra impressão, tá? Saiu cortado aqui, porque eu botei pra sair sem margens, né? Então, acabou cortando. Mas eu vou mostrar pra você aqui quando eu fizer a laminação fosca. Então, beleza. Ó, a temperatura tá aqui, ó. 105 graus. Ah, se eu posso colocar 120, pode. Talvez seja necessário até você passar apenas uma vez, beleza? Esse daqui é o meu modo, tá, pessoal? Essa daqui é a minha maneira de trabalhar com o BOPP. Dá certo pra mim e eu continuo, tá? O time que tá ganhando não se mexe. Então, vamos ver aqui agora como ficou. Vamos tirar. Olha aí, ó. Olha aqui que bacana. Tá vendo só? Sem rugas. Ó, perfeita. Tá? Agora a gente vai lá, obviamente, faz o refilho aqui. Sem problema nenhum. Então, é isso daí, ó. Agora eu vou mostrar pra você a laminação desse outro aqui, ó. O que nós vamos fazer agora é laminar aqui agora o papel gloss. Nós vamos fazer isso com o material fosco, tá? O BOPP fosco. Então, posicionar ele aqui sobre a mesa. Vamos abrir aqui. O lado que você coloca aqui a folha é pra baixo, tá, pessoal? Posicionar ele bem direitinho já é pra evitar muito refilho e perca de material. E agora eu vou te mostrar a outra forma de você laminar com BOPP. Eu tô laminando ali e passando ele por dentro de um envelope A4, ok? Passei de uma vez só. Não precisei segurar a ponta do BOPP. Nada disso. Qual a outra forma, né? Que eu também acho interessante. Embora eu tive muito mais problema com essa outra maneira do que com a forma anterior que eu passei pra vocês. Qual é a outra forma? É você ter um pedacinho de papel, tá? Onde você vai posicionar aqui, ó, por baixo do BOPP. E você vai ter isso daqui, ó. Olha só. E aí você passa por ali segurando o BOPP. Eu não gosto de fazer dessa forma. Por quê? Porque eu teria que antes de fazer ficar refilando isso, tá? Refilando essas pontas aqui pra evitar que isso engarranche nos rolos, beleza? Então eu prefiro não fazer dessa forma. Então quando você posicionasse, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu não vou fazer dessa forma porque eu não quero perder material. Mas quando você vai posicionar aqui, ó, beleza? Quando você sentir que tá puxando, você iria levantar o BOPP. E aí você iria avançando com ele até chegar do outro lado. Seria basicamente isso. Eu não vou fazer dessa forma, tá? O papel até entrou aqui. Deixa eu tirar aqui. Então eu vou fazer da forma que eu fiz agora há pouco. Em cima aqui da base. E posiciono aqui minha folha. E vamos lá. Vamos passar. Essa sobra ali eu não gosto, cara. Eu vou refilar aqui e vou tirar. Então beleza. Tendo feito aqui o refilizinho, ó. Vou passar aqui. Beleza. Beleza. Passou aqui. Vou trazer aqui pra impressora pra gente ver. Como eu falei pra vocês, eu prefiro passar em temperatura mais baixa e passar duas vezes do que passar mais quente uma vez só. Que aí eu tenho um controle. Olha isso, cara. Olha isso. Que absurdo. Olha só. Cara do céu. Ó. Que top. Sem ruga nenhuma. Vou passar de novo pra ver se melhora um pouquinho mais. Se deixa mais fixo ainda. Então quanto menos rebarba. Tá? Deixa eu fazer o reverso aqui. Quanto menos rebarba, melhor. Então o segredo é refilar e não deixar o BOPP exposto nos rolos. Pelo menos pra mim é melhor assim. Eu não vou dizer que existe uma maneira correta, né? De você fazer isso. Porque cada um faz do modo que dá certo pra si. Se fosse falar do correto mesmo, a gente teria que ter uma laminadora realmente, né? E não uma plastificadora. Isso aqui tá mais indo pra uma gambiarra, né? Pra um... Algo que, sei lá, te supra em um momento, né? Até enquanto você não tem um equipamento próprio pra esse tipo de trabalho. Olha isso, mano. Que absurdo. Vamos remover aqui, ó. Ele não vai grudar. Vai sair facilmente. Ó. Facilmente. Olha isso. Que acabamento fosco incrível, né? Vocês viram como tava antes aí. O detalhe que eu falei. Tá vendo aqui como ele franziu? Que ele vai franzindo aqui o plástico? Vai adentrando isso daqui. Só que aqui não tá enrugado não, tá? Quanto menos sobra você deixar, melhor. Ó, laminação incrível com BOPP. Bom, vamos pra considerações finais. Vamos lá. Esse daqui, ó, é o acabamento fosco. BOPP 24 micras. Acabamento fosco no papel gloss fotográfico. Acabamento fosco impecável, cara. Sem rugas, liso. Tá? Liso, liso, liso. Esse daqui, ó, é o papel mate. É o papel fosco. Também, ó. Sem rugas. Liso, liso, liso. Acabamento brilhante. O papel é fosco. O BOPP é brilhante. Nesse daqui o papel é brilhante. O BOPP é fosco. Pode até que se reflita um pouco aí de luz. Que eu tô em frente a uma janela aqui. Beleza? Então qual é o segredo? Não deixar rebarbas, né, do BOPP. Pra não engarranchar nos rolos. Ter uma base. Se tiver laminada, melhor ainda. Porque o BOPP não vai grudar em cima desse outro BOPP que já está aqui. Esse daqui é fosco. Esse daqui é um envelope A4. Que eu fiz aqui e uso como base. E tá me servindo perfeitamente bem. As gramaturas desse papel. Esse é 230. Esse daqui é 180. Tá? Então papéis até relativamente finos. Beleza? E, cara, até o presente momento tá me servindo muito bem. Né? Algumas pessoas utilizam pra laminar aquele esquema que eu te falei. Vai segurando o BOPP até ele passar por dentro de toda a plastificadora. Eu fiz aqui e deu certo. Mas eu senti que eu perdi muito mais material dessa forma. Já que a minha plastificadora é tamanho A4. Enfim. Se você tiver uma A3 melhor. Que você tem muito espaço pras laterais. E você pode colocar um papel maior pra cobrir toda a folha A4. Aí é melhor ainda pra você. Eu vou comprar uma plastificadora A3. Pra fazer esse tipo de trabalho aqui. Muito em breve. Beleza? E aí? Vocês gostaram desse vídeo? Como é que vocês usam o BOPP? Eu tenho certeza que vocês também trabalham com isso. E cada um tem suas manhas, né? Tem suas manias. Como é que você usa aí? Como é que funciona pra você? Deixa aqui nos comentários. Se você quer mais vídeos práticos como esse. Quer me ver iluminando cartão de visita, por exemplo. Tags, né? Você quer me ver fazer esse tipo de trabalho? Recortar na ploter? Fazer laminação? Deixa nos comentários também. Deixe sua sugestão de vídeo aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Valeu! Tchau! Tchau!